Olá, amores! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trago para vocês uma resinha dos pincéis, né, dos caboclos da Macrylan. Se você quer conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. Então, vamos lá. Eu trago aqui para vocês esses 4 caboclos, tá? O reto, o cônico, o dual fiber e o angular. Então, eu vou dizer como eu uso eles e tudo mais. Já digo que são ótimos, né? Eu estava muito afim de comprá-los e quando eu comprei, fiquei louca para usá-los. Quando eu usei, amei, apaixonei neles. Eles são famosos BBB, bom, bonito e barato. E é um super indício para vocês. Vou começar com o dual fiber, ou, desculpa, o caboclo reto, que é o B-115. Ele tem do cabo branco e do cabo preto. Eu decidi comprar o preto porque eu pesquisei para saber, né, a opinião das outras pessoas em relação a esse daqui, né? Que é o profissional, vamos dizer, né, da Macrylan. A linha profissional. Do cabo preto. Aí eu pesquisei e eu vi que a galera estava gostando mais desses assim, né, desse cabo. Aí eu resolvi comprar. E vou dizer que eu super adorei. Não descei o outro, o do branco, para dizer se é melhor ou não, mas eu estou amando esses daqui. Esse especial. E eu uso ele para aplicar base. É, ele aplica de uma forma, assim, que a base fique mais leve, mais suave e não fique tão pesado. Muita gente aplica com o ângulo de gato, né? Mas eu prefiro usar ele no dia a dia e até mesmo quando é alguma festa. Eu prefiro usar ele, porque ele é bem mais prático e super adoro, né, minha filha? Eu, então é isso, amores. Esse daqui é o B-115 e eu uso para aplicar somente base. Pode ser que tenha outras pessoas que usem ele para outras coisas, mas eu só uso para base. Vamos para o próximo. Que é o angular. Angular é pincel kabuki angular. Esse é o B-117. Ele é nesse formatinho chanfrado aqui. E eu uso ele para fazer contorno. Eu acho que ele super encaixa aqui, abaixo do ursinho. Fica bem legal. Eu já fiz em mim, já fiz em outras pessoas e por isso que eu prefiro fazer contorno com ele. Então eu uso ele somente para isso. Nunca usei para aplicar blanche, mas eu acho que dá super senso também, né? Vou testar também. Mas então, eu uso para fazer contorno e também super adorei ele. Tem o Glow Fiber, que é esse daqui, né? Ele começa com umas cerdas pequenas, depois alguns anos. Ultimamente, eu não usava muito ele. Mas eu disse, gente, eu tenho que testar ele, eu vou fazer uma resenha, eu tenho que saber porque eu uso ele, né? Muita gente aplica blanche e outras pó. Eu uso como pó, né? Eu uso para aplicar o pó. Então, ele espalha assim bem, pega pouco produto e aplica no lugar mais necessário que tem. Eu aplico mais na zona T, né? Porque é a parte mais aleada do meu uso. Sim. Mas voltando ao que é função dele, né? Como eu uso. Eu uso ele para o pó. Esse daqui é o B109, pincel duofade. E ele é assim. Gente, não liguem que os pincéis estão sujos. É porque eu estava usando eles e eu vou lavar, tá? Calma, calma aí. Tem o B116, que é o pincel kabuki cônico. Ele é nesse formato de lápis. E eu uso ele para aplicar corretivo aqui nessa área, cantinho, sabe? Que tem aquela dificuldade. Então, eu sempre estou aplicando com ele. Então, precisamente, eu uso para aplicar corretivo. Mas, quando o meu pincel no gole de gato está sujo, eu aplico baixo com ele também. Dando batidinhas e eu gostei disso. Ficou super legal. Fiz isso em mim e fiz em outras pessoas também. E eu gostei do resultado. Ficou bem interessante essa função de aplicar base com ele. Então, recapitulando. É o angular. É o angular, que é o B117. Eu uso para fazer contorno. Tem o B115, que é o reto. Eu uso para aplicar base. Tem o do ofide, o B109. Eu aplico pó com ele. Mas, você também pode estar aplicando blanche. Ou até qualquer outra coisa, né? Cada um faz uma coisa, né, gente? E tem um cônico, que eu uso para aplicar corretivo. Ou até mesmo a base. Ele você pode estar encontrando na lojinha mais vaidosa. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Se vocês não conhecem, eu indico uma super loja maravilhosa. Fiz uma comprinha recentemente. Não tão recentemente. Mas eu posso deixar até o link aqui para mostrar para vocês quais foram as comprinhas que eu fiz lá. E tudo mais. Enfim, eu indico super a loja. E você pode ter encontrado neles lá. Tá certo? Tanto em kits, eu acho. Como em individuais. Mas eu acho que você encontra mais individuais. E, então. Se você quer uma lojinha para poder comprar eles. É isso aí. Na mais vaidosa que eu super indico para vocês. Então, meus amores. Eu espero realmente que vocês tenham gostado da resenha. Se você gostou, não esquece de tudo que eu gostei. Se ainda não é inscrito, é só se inscrever. E, claro, né. Dá uma videochama no blog. Que todo dia eu estou atualizando neles. Agora aqui no canal, eu posto um vídeo por semana. E eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Se quiser deixar algumas sugestões aí. É só deixar aí. E eu vou responder e ler com muito carinho. Um grande beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.